Dentro do nosso curso há toda uma sequência, toda uma sessão sobre a organização do seu local de estudo. E o mais importante sobre o seu local de estudo é simplesmente escolher um local de estudo. É uma questão essa que me deixa muito sensibilizado, porque muitas pessoas falam assim, professor Rubens, eu não tenho um local para estudar. A minha casa é uma bagunça, na minha casa moram 17 pessoas, tem mais 3 cachorros, 2 papagaio, o cunhado, a filha do cunhado, o enteado de não sei quem. A minha casa é uma zona e é uma casa pequena, apertada e eu não tenho como estudar. Bom, é óbvio que eu estou exagerando. A maioria das casas não é assim, ok? Pois bem, o que fazer então? O que fazer? O ideal, eu acredito que o ideal é que você consiga arranjar um local de estudo dentro da sua casa. De preferência, perto de uma cama, perto de um sofá. Não para você estudar deitado, você tem que estudar sentado, numa cadeira confortável, numa mesa confortável. Mas é que se por um acaso você sentir um pouco de sono, tiver vontade de dar um cochilo, eu sugiro que você deite, tire um cochilo de 5, 6, 10 minutos no máximo e volte a estudar. Porque é muito melhor você perder 5 minutos cochilando do que perder a hora inteira de estudo brigando com o sono. Então, eu sugiro que no seu local de estudo você também tenha lá um artefato, uma rede, um sofá, um colchonete, qualquer coisa que te permita tirar um cochilo caso você seja abatido pelo sono. Então, para mim, as condições ideais do seu local de estudo é que em primeiro lugar ele seja dentro da sua casa. Mas, professor Rubens, não tem jeito. Na minha casa não dá. Na minha casa não dá. Pois bem, o que você faz? Você pode estudar numa biblioteca. Veja se nas redondezas da sua casa há uma faculdade, há uma escola, com uma biblioteca que você possa usar. Se você não tem vínculo com essa escola, se você não tem vínculo com essa faculdade, às vezes a biblioteca é de acesso público. Então, pergunte se você pode estudar na biblioteca. Essa é uma solução. Às vezes você pode estudar numa praça, desde que não esteja chovendo, é claro, desde que tenha sombra. Às vezes você pode estudar num clube. Houve um tempo em que eu nadava muito, nadava todo dia, todo dia, todo dia, e eu ia para o clube estudar. No clube eu estudava, no clube eu nadava, depois eu voltava e estudava de novo. Era uma situação muito confortável para mim. O clube era silencioso, até o dia que um gênio, um gênio resolveu colocar som no clube inteiro. E todo mundo do clube tinha que ouvir a mesma música. Aí acabou aquele meu conforto de ir para o clube estudar, porque a música ficava alta o tempo todo, e aí eu ficava incomodado. Tá bom? Então, é o caso de você procurar algum lugar onde você possa estudar. Há quem vai estudar em igrejas. Muitas vezes as igrejas são silenciosas. Então, é um lugar também que pode ser adequado. Eu sempre conto a história do meu pai, que além de muito pobre, era quase miserável. E para estudar, ele ia estudar na praça de noite, porque na casa dele não tinha luz, não tinha luz elétrica. Só tinha lamparina de querosene. Então, ele ia estudar na praça e pedia para o guardinha da praça não apagar a luz, deixar a luz acesa até um pouquinho mais tarde, para que ele pudesse aproveitar a iluminação da praça. De dia, ele trabalhava. Num certo período, ele ia para a escola. Ele era adolescente, era jovem ainda. Mas, para estudar, para poder crescer, para poder conseguir tudo o que ele conseguiu, que foi dar formação para os filhos, ter um certo patrimônio, para fazer isso, ele teve que estudar. E ele estudava na praça, de noite, com a luz da iluminação pública. Então, é aquela história, né? Quem quer, faz. Quem não quer, arranja uma desculpa. Um outro caso que eu gosto de contar também, é do sujeito que tinha uma casa toda tumultuada e resolveu estudar dentro do carro. Ele morava num prédio, o apartamento dele era apertado, mas tinha uma garagem no subterrâneo. Então, ele guardava o seu carro na sua garagem e ia estudar dentro do carro. Tá vendo? É a mesma coisa. Quem quer, faz. Quem não quer, arranja uma desculpa. Então, meu amigo, situação ideal. Arranjar um local decente, confortável, agradável, com uma mesa, uma cadeira, dentro da sua casa. Se isso não acontece, se isso não é possível, você vai ter aí outras soluções. Vai estudar na casa de um parente, vai estudar na casa de um amigo. Dá um jeito, mas não fique se desculpando. Esse local que você escolheu tem que ser, sobretudo, bem iluminado. É ruim você estudar num lugar escuro. Além de te dar sono, isso vai prejudicar a sua visão. Então, tente estudar num lugar que seja bem iluminado. Nesse seu local de estudo, é bom que você deixe todo o seu material reunido. Ah, professor, mas eu estudo fora de casa. Bom, então você já deixa um kit, uma mochila ou duas mochilas, se for o caso, com todo o seu material de estudo, pra que você consiga levar todo o seu material pro local onde você for estudar. Pra que você não chegue lá e fale assim, Ah, eu esqueci alguma coisa, esqueci uma caneta, esqueci um livro. Então, de preferência, deixa todo o material organizadinho, reunido dentro de uma mochila. E a hora que você for estudar, você leva a sua mochila junto, certo, seguro de que tudo está ali dentro. Se você está estudando dentro de casa, uma coisa que você pode fazer é colocar um grande aviso na porta. No Brasil existe esta ideia de que quem está estudando não está fazendo nada. É muito legal você saber que, em francês, o verbo trabalhar é travailler. Je suis entrando et travailler. Eu estou trabalhando. E eu posso usar o verbo travailler, trabalhar, para designar a minha ação de estudar. Então, quando eu estou estudando, eu posso falar em francês. Je suis entrando et travailler. Eu estou estudando. Então, eu digo, na verdade eu estou dizendo, eu estou trabalhando, mas as pessoas entendem, eu estou estudando. No Brasil não. No Brasil, trabalhar é uma coisa. E estudar, para muitas pessoas, é estar desocupado, porque parece que estudar no Brasil é algo supérfluo. Então, infelizmente, essa mentalidade nos atrapalha muito. E às vezes você está lá concentrado, estudando uma matéria dificílima, e chega uma criatura e fala assim, ó, você que não está aí fazendo nada, bora na padaria comprar dois pãezinhos para mim. Isso aqui é muito comum. Por quê? Porque o estudo, infelizmente, no Brasil, ele não é muito valorizado. E isso a gente sente dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa. Então, para você não ser perturbado, não ser incomodado, você faz isso. Você coloca um recado na sua porta e fala assim, estou trabalhando, ou estou estudando, ou você coloca, estou ocupado das 15 horas até as 17 horas. Coloca o seu horário para que a pessoa saiba, olha no relógio e fala, ah, daqui a pouco acaba o estudo dele. Se você não colocar o horário, a pessoa nunca vai saber se você está começando ou está acabando o seu estudo. Se você colocar o seu horário na porta, na porta do seu quarto, a pessoa que vai te incomodar, ou que te incomodaria, pode ter o bom senso de falar assim, ah, daqui a pouco ele acaba. Então, depois das 17 horas, depois que ele acabar, eu venho aqui e converso com ele. Tá bem? Então, um ato simples, um gesto simples, que pode ajudá-lo na organização do seu tempo de estudo e evitar o incômodo, evitar a perturbação, evitar as interrupções. Porque interrupção é sinônimo de distração. Você está lá focado e, de repente, ocorre uma interrupção. Pode ser o telefone, pode ser o WhatsApp, pode ser uma pessoa da família. Na grande maioria das situações, não são situações urgentes. Então, coloca lá, estou ocupado, coloca o horário que você vai se desocupar, que você vai poder atender as pessoas e, assim, você não vai se distrair, não vai ser interrompido e a sua aprendizagem vai ser mais produtiva. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim, você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E, além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12-98305-5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar. Como Estudar